Não importa a sua religião, não importa se você é Jesus, Oxalá, Jeová, Cristina, Buda, Lá, Maomé, seu anjo, seu santo, sua deusa, seu extraterrestre, seu Espírito Santo, não importa. O que importa é você estar centrado com você, você querer melhorar-se, querer subir degrais. Para quê? Para poder avançar em dimensões onde a vida fica mais simples, onde tudo é mais simples, onde você se isola dessas energias negativas, ruins, né? Então, do que você quer se libertar? Hoje é um dia muito, muito importante. Não é só se libertar da cor da pele, que isso é ridículo, porque pele, espírito, não tem nada uma coisa que a ver com a outra, gente, espírito não tem cor. Vamos chegar a esse ponto, pode ser branco, preto, azul, verde, amarelo, tá? Se a pessoa tem a índole boa, ela tem a índole boa, se ela não tem, ela não tem. Não aprendeu ainda, uma hora aprende. Se não for nessa encarnação, vai ser noutra. E aí? E aí? Você quer passar, voltar? Voltar aqui, passar aqui, né? Passar tudo de novo, passar numa energia ruim, numa energia que não acrescenta nada, não te soma. Você já fez isso em outra vida, você não pensa que a gente já não virou o caldeirão ao contrário, não. Todos nós viramos o caldeirão ao contrário, a gente já sabe o que é certo, o que é errado. Você sabe o que é bom e o que não é. O que soma e o que diminui. E o que você quer para você?